Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ismi do Estúdio Ismi e hoje vamos começar mais um vlog. Gente, tá meio caótico aqui hoje, eu tô assim, uma bagunça, uns cabelaços, barulhos, tá? Então, assim, eu não tenho condição de ficar hoje com o ventilador desligado porque tá muito quente hoje. E aí, tá um corre que eu resolvi gravar, senão eu vou acabar esquecendo, né? Eu tô fazendo, gente, uns kits pra Jaque, que ela sempre me pede e eu tô fazendo... Eu só tenho pedido hoje que é repeteco. Pedidos que já apareceram por aqui, já saíram e é só repetição de pedido. Por isso que eu falo que eu gosto tanto de fazer papelaria corporativa, gente, que tem essa vantagem, né? De acabar tendo esse ciclo de repetição de alguns produtos. Então, eu acabo ganhando tempo na parte de desenvolvimento de arte, né? A gente acaba ganhando um tempinho ali porque é só colocar pra imprimir e produzir em si. Mas, ó, tá um caos aqui, uma bagunça, porque eu vou precisar entregar esse pedido da Jaque hoje. Então, ó, tem bloquinho da Tami, a Tami maravilhosa, pediu mais bloquinhos, ó, igualzinho aqueles que eu ando fazendo, que vocês já viram aí por aqui, aquele com a capinha holográfica. Então, tá aqui, ó, imprimir já o amarelo e o azul. Mas, gente, a impressora travou ali na última cor, que é o rosa. Então, eu vou ter que travar, mas eu vou finalizar primeiro o pedido da Jaque, que eu preciso entregar pra ela hoje. Então, eu vou acabar aqui deixando pra resetar essa impressora depois, porque aí eu preciso agilizar. Aí, gente, ó, tem os kitzinhos de sacolinha. São três kitzinhos desses, ó, a sacolinha e a caixinha aqui dentro. Como eu falei pra vocês, eu acho que a apostila não vai fazer mais comigo, mas qualquer coisa depois eu converso com ela pra ver o que aconteceu. Aí, ela me pediu pra me pedir certificado. Eu fiz um teste, eu comprei um papel de certificado pra ver como que era, né, pra ver se não ficava, porque ela já tinha me pedido certificado antes, ó. E aí, eu fiz uma impressão aqui de teste, ó, cortou a logo dela, eu vou ter que abrir em PDF, porque ela me mandou em PDF bem no alto. E eu vou acabar tendo que abrir o PDF e descer um pouco a logo. Aí, eu achei que fosse porque eu tinha aberto aqui, impresso sem borda, mas não é, ó. Ele tá imprimindo assim mesmo, ó, cortando a parte de cima. Então, eu vou só abrir, são oito certificados que eu tenho que fazer pra ela, então eu preciso entregar isso hoje. Aí, ela me pediu, ó, uns vale-presentes, assim, ó, pra ela enviar, né. Daí, eu tinha mandado pra ela aquelas mini sacolinhas que eu já ensinei por aqui, sabe, essas sacolinhas pitiquinhas. E eu tinha mandado pra ela uns adesivinhos, umas tag, eu não lembro nem o que eu mandei pra ela. Ah, e foi uns mini cartõezinhos, eu acho que eu nem mostrei pra vocês o que eu fiz pra ela. E aí, ela, eu mandei numa sacolinha pequenininha dessa e ela gostou do tamanho. Então, ela quer cinco sacolinhas dessa, mais esses vale-presentes aqui pra colocar dentro, pra ela conseguir divulgar ali, né, e ter esse vale-presente lá no estúdio dela. Então, aqui eu só vou cortar, ó, eu imprimi no papel fotográfico 230 gramas. E aí, eu vou, eu não vou laminar porque ela vai escrever aqui, ó, e se eu laminar, ela só vai conseguir escrever com um marcador... Esqueci o nome, gente, aquele marcador que escreve em cima de plástico, assim, né. Esqueci o nome, gente, mas tem a, tipo, de retroprojetor, aquelas coisas assim. Então, eu não vou laminar, mas eu vou avisar ela pra ela deixar guardadinho num lugar mais escuro que não pegue muita luz. imprimi aqui uma mini sacolinha de tete, só que aí, gente, de papel, pra fazer a mini sacolinha, eu não tenho no brilho, porque ela gosta, geralmente a gente trabalha, eu trabalho mais com ela, os arquivos, os papéis com brilho. Mas, eu não tenho aqui no estoque, então eu vou fazer ele no mate mesmo, igual a sacolinha que eu faço pra mim. Gente, eu tô perdidinha. É, e vou, e vou liberar pra ela assim mesmo, gente. Ai, gente, eu não sei gravar, gente, eu não sei se fazer vlog. É muito bagunçado. Ó, o Edson falou que queria ver os meus perrengues, então assim, ó, a gente perdi a régua. Ah, achei. Aí, gente, eu vou fazer uma sacolinha aqui pra ver como que vai ficar, pra ver se vai dar certo do jeito que tá, né, do jeito que tá, do jeito que tá. E aí, depois, eu vou voltar e vou cortar aqui e vou liberar o pedido dela já, porque o mais difícil já tá pronto, né, o mais demorado. Agora eu vou fazer essas pequenininhas e já libero. E aí 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 Tchau, tchau. 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 assim, né, uma texturinha, mas não sei se é o melhor papel pra fazer certificado. Vocês fazem certificado, gente? Qual papel que vocês usam? Porque, assim, achei meio, sei lá. E eu não sei o porquê, ó, ele tá fazendo, tá vendo? É que você tem que reparar, reparar, né? Mas tá vendo que parece ter um uma cor um pouquinho mais escura aqui, mas tá saindo assim em todos, ó. Em todos tá saindo a mesma faixinha. Agora eu não sei se isso é da minha impressora, porque da arte parece que não é, mas sei lá, gente. Só que uma coisa que eu vou até comentar com ela depois. Ela mandou a arte pronta, ela mandou em PDF, eu só tô fazendo a impressão. E eu ajustei ele pra entrar, pra não ter perigo de cortar aqui, ó, porque quando eu tô importando isso aqui lá pro core pra tentar abaixar um pouco o alugo dela, isso aqui tá sumindo tudo, né, então provavelmente ela montou no canva, não sei porquê no canva às vezes acontece isso, então depois, nos próximos, eu vou pedir pra ela abaixar um pouquinho o alugo dela, porque, ó, tá vendo que tá bem na bordinha? Se eu coloco só pra, sem ajustar na página, ele tá cortando aqui. Então, assim, eu não consegui ajustar. Daí eu fiz assim, ele ficou bem rente, só que se a pessoa for colocar num quadro, vai cortar o alugo dela ali, né? Então, não sei. Gente, tô aqui me dando alguns adesivos, né, pra mim conseguir cortar, e aí eu lembrei que, se eu não me engano, foi o Romildo que me perguntou o que que eu faço com descarte de papel. Quando algum projeto tá errado, ou quando, né, por impressão, errada, ou por erro meu, de configuração, alguma coisa, ou teste. geralmente, gente, quando é que eu comentei, né, no outro vídeo, que eu acabo jogando muito papel fora de teste de molde que eu faço pra vocês. E aí, geralmente, quando é assim, eu acabo cortando muito papel, e aí, quando o papel fica muito picado, eu acabo descartando no reciclado. Agora, se são papéis um pouquinho maiores, que dão, pelo menos assim, ó, uma largura de um... de um A4, eu geralmente guardo, eu corto, assim, em retângulos, né, menores, ou quando é, se der um pedacinho, eu só tiro aí, se tiver o corte, ponta aqui, pra deixar retinho. E aí, eu guardo pra conseguir fazer as emendas dos adesivos, pra mim conseguir cortar na máquina de corte em matriz, sem usar base. Então, eu acabo colando aqui, ó, no final do papel. Então, ó, eu tô colando aqui nos adesivos, geralmente, quando eu vou enviar os meus adesivos pros clientes, eu corto essa borda aqui, ó. Eu deixo essa bordinha entre o adesivo e o liner um pouquinho menor, e aqui, ó, teoricamente, eu descartaria. Mas eu guardo, ó, esses... 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 esses pedacinhos aqui de papel, eu guardo, ó, tá vendo que aqui tem um pedacinho de matriz, da matriz não, né, gente, da marca de registro? Eu guardo pra mim conseguir fazer essas emendas aqui, ó, e colar o retalho de papel, assim, ó, eu tenho aqui o adesivo, né, ó. Eu pego um pedacinho do papel aqui, ele tem que ser um pouquinho mais grosso, tá? Se for um 90 gramas, ele não fica bom, é bom o papel mais grossinho, ó. Então, eu coloco aqui no fundo, por isso que ele tem que ficar mais retinho, aí eu venho aqui, ó, com a sobra ali de adesivo, e eu faço a emenda disso aqui, ó. Então, eu faço assim, pra mim conseguir cortar e o rolete não... não soltar o papel. Então, quando eu coloco lá na máquina, eu faço as emendas dos adesivos e faço o corte, é... quando o rolete chega aqui embaixo, se não tiver esse papel, a folha cai, porque o rolete vem aqui pra baixo. E aí, eu não consegui... se eu não colar esse pedaço de papel, eu não conseguiria aproveitar a folha até o final, ó, até esse pedacinho, eu teria que parar ele antes. Então, eu perderia aí, ó, quatro adesivos nessa cartela, por exemplo, que eu teria que fazer ele um pouquinho mais pra cima pra deixar uma bordinha pro rolete. Porque quando o rolete vai ali aqui embaixo, ó, ele acaba soltando papel. Então, eu acabo usando esses papéis pra esse tipo de coisa, né? Quando é papel de 75 gramas, 90 gramas, eu acabo fazendo bloco. Eu faço bloquinho, eu... mas eu faço pra uso interno aqui, meu, ou pra mim, ou pro Thiago, daí eu acabo usando pra fazer rascunho, porque eu, gente, rabisco muito, eu faço ideia que eu tenho, anotação, eu rabisco muito. Então, eu uso muito bloco de anotação aqui, e aí eu acabo usando esses rascunhos, né? Pra mim conseguir ter as coisas. Aí, eu faço isso, gente, de papel. Agora, se são papéis muito picados, né? Eu acabo descartando no reciclado, porque aí pra mim não compensa guardando muita coisa. Mas, caso contrário, eu faço isso, ó. Esse é onde eu consigo aproveitar os meus retalhos, digamos assim. Ah, gente, ó, outra coisa que eu quero comentar com vocês, de truques que a gente tem que fazer, né? Porque a gente tem que dar vários jeitinhos em várias coisas, né? Eu sou, assim, muito truqueira nas coisas que eu faço aqui, pra dar um jeito pra conseguir fazer várias coisas, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho esse kit aqui da Lei Pra Fazer e ela pediu um kit com vários adesivos. Então, são 200 adesivos, assim, ó, de 4 centímetros. Daí, eu fiz duas artes pra ela, né? Esse e esse, ó. São duas artes diferentes pra ela escolher e, na verdade, ela ficou em dúvida e ela pediu metade de cada, ó. Eu gostei mais desse. Ela gostou mais desse. Só que, como eu falei pra ela que eu gostei mais desse, eu acho que ela ficou na dúvida. Geralmente, eu não gosto de comentar, né, qual que é a minha opinião, assim, porque a gente acaba influenciando ela, né? E eu acho que ela gostou mais desse aqui, ó. Mas tudo bem. Aí, eu, ela, nesse kit dela tem esses adesivos, tem um outro adesivo que ele já é um adesivo pronto, só que ele é no fosco. Antigamente, eu vendia adesivo fosco, eu comprava adesivo fosco, fotográfico fosco, adesivo. Mas, gente, eu não acho o adesivo fosco tão versátil. Sabe por quê? Eu não gosto muito da impressão preta no fosco. Eu não sei por quê, eu acho que ele fica meio manchado. Em qualquer papel fotográfico meu, se for uma impressão assim, chapada, quando ele é um adesivo menor, assim, ó, eu até gosto. Mas, quando é um adesivo, por exemplo, uma capa de caderno, eu não gosto do adesivo, da impressão preta no fosco. Então, assim, pra mim compensa muito mais, é muito mais versátil o gloss. E aí, apesar de que eu gosto mais do acabamento fosco, mas tudo bem. Aí, esse adesivo que eu vou fazer pra ela, eu vendi antigamente lá na Shopee com opção fosca e eu não desativei. Porque praticamente não sai, gente, é muito pouco as pessoas que pedem no fosco, assim, muito difícil mesmo, de verdade, sair no fosco. E aí, ela pediu no fosco e aí, eu não tenho mais adesivo fosco. A gente faz muito tempo, muito tempo, acho que faz mais de um ano que não sai adesivo fosco por aqui, assim, sabe? Então, o que eu vou fazer? Eu vou laminar. Eu sei que financeiramente é um custo mais alto, mas, gente, pra mim não compensa manter aqui. E como eu não desativei o fosco lá, eu acabei vendendo no fosco, eu vou fazer a laminação desses adesivos, até que não é muito não, são, acho que três, quatro folhas de adesivo. É, acho que são três, quatro folhas de adesivo, então eu vou acabar fazendo a laminação deles pra deixar o papel fosco, porque eu não tenho mais fosco aqui. E aí, gente, é isso, as gambiarra que a gente tem que fazer. A gente vai ganhando, ganha aqui, perde ali, né, onde compensa. Claro que isso foi uma falha minha, eu poderia muito bem ter desativado o anúncio lá, mas eu não desativei, então agora eu vou fazer essa laminação. Eu tô fazendo alguns recibinhos aqui, ó, é os recibos da Jack, ó, ela nunca fez esses recibos comigo antes, então eu não fiz muito pra ver meu tamanho e tal certinho, ela me mandou já no tamanho, mas eu cortei assim, ó, então eu só fiz a impressão e refilei, ficou assim, aqui eu não refilei, eu ia refilar, mas eu não refilei aqui porque eu vou colocar um grampo aqui, dois grampinhos, e como o meu grampeador aqui eu não comprei grampo muito alto, eu vou ter que dividir isso aqui no meio, ó, pra conseguir grampear metade e metade, mas eu ainda tô fazendo uma capinha ali pra conseguir deixar mais bonitinho e também proteger a impressão. Mas, gente, o que eu quero mostrar é o seguinte pra vocês, gente, eu não sei no que vocês acreditam, eu não sei, enfim, algumas pessoas podem achar uma grande besteira, mas, gente, cuidado com o pensamento de vocês, cuidado com o que vocês atraem, porque assim, eu tava pensando esses dias, né, de mostrar coisas mais que dão errado aqui, ó, falar em coisa que dá errado é que derrubei em coisa, mas, é, em coisas que dão errado, em coisas que, o que eu faço com descarte, enfim, e eu foquei muito nisso e fiquei pensando nisso, em mostrar mais pra vocês, sabe, assim, enfim, gente, olha isso aqui, deu errado, eu deixei ontem imprimindo, eu fiz verificação de jatos, eu fiz, é, aquele manutenção lá de cabeçote, tudo antes de colocar pra imprimir, eu imprimi uma folha e tava tudo certo e eu coloquei o restante, ó, pra imprimir e fui dormir, olha aqui, todas as folhas, gente, eu não sei porquê, deixa eu mostrar assim, que acho que assim dá pra ver, tá vendo que ficou um risco aqui no meio, ó, e aqui, ó, ficou um, uma, parece um, uma nuvenzinha, azulzinha aqui, sabe, ficou manchado, parece que tá migrado e alguns, deu umas manchas, gente, ficou tudo errado, ó, ficou umas manchas aqui, eu não sei porquê, gente, porque eu imprimi um e deu certo, aqui dá pra ver bem, deu azul aqui, ó, e aí depois todas as folhas ficaram assim, ó, acho que aqui, ó, foi menos, mas dá pra ver também, ó, aí o que eu fiz? Hoje quando eu vi isso aqui, eu já coloquei, eu fiz de novo, tudo de novo, manutenção dos jatos, verificação de cabeçote, tudo, e aí eu coloquei pra imprimir de novo e deu certo, então eu não sei o porquê que ficou daquele jeito, ó, aqui não ficou, tá vendo? Eu não sei, gente, o que que é que aconteceu, qual é, o porquê que ficou assim, então isso aqui, depois eu vou cortar isso aqui no meio, e aí eu vou fazer um bloco e vou mandar lá no Thiago, porque aqui eu já tenho o bloco, né, eu não tô precisando, então eu vou blocar isso aqui e mandar lá pra ele de rascunho, porque assim, ó, o verso dele tá tudo certo, eu só preciso cortar aqui no meio e ele utiliza aqui desse outro lado. Vou encerrar esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, e é isso, gente, beijo! Tchau!